Marcelo, eu queria começar contigo falando de Pets, que abriu a IPO aí recentemente. É a única do mercado, o Pets na Bolsa, né? Mas atua em um setor com uma forte concorrência. A empresa começou ali com aquisições para expandir as atividades até 2025. E eu queria saber suas expectativas aí para a Pets nos próximos meses. Quais são os desafios e estratégias que você está vendo aí especificamente para esse case? Tá bom, vamos lá, né? Olha, a Pets é uma empresa que a gente acompanha de perto, né? Desde o IPO, a gente entrou lá na oferta em setembro do ano passado e subiu bastante. Já deu um bom retorno para o fundo e a gente continua bem animado com a tese de Pets. O setor de Pets, ele tem muita concorrência, como você disse, né, Paula? Mas também tem muita oportunidade, né? A gente tem que lembrar que Pets ainda tem só 6% a 7% do mercado. E tem 50% do mercado ainda que está na mão de pequenas pet shops de bairro, né? E essas pet shops de bairro não têm o mesmo sortimento de produtos, não têm a mesma gama de serviços, né? O mesmo nível de serviço hospitalar que a Pets tem, né? E também não tem um online tão forte como a Pets também tem, né? Então acho que tem muito espaço para a Pets crescer e continuar ganhando espaço nesse mercado, né? E ser um dos ganhadores desse setor lá na frente, né? E para os próximos meses e próximos anos, né, eu vejo ainda uma tendência de crescimento muito forte, né? A gente tem que lembrar que o setor pet é um setor que tem as suas tendências estruturais de humanização do pet, né? Tem casais cada vez tendo menos filhos ou até postergando a decisão de ter filhos, né? E assim, a Pets, por exemplo, ela cresce 50% a sua receita ao ano por três trimestres, né? E deve continuar crescendo forte daqui para frente ainda, né? Talvez para um segundo semestre desse ano, quem sabe não tão forte, por uma questão de base de comparação, né? Porque a Pets já estava crescendo muito, né? Mas assim, acho que quem conseguir oferecer uma ampla gama de produtos e serviços para o consumidor e para o pet vai acabar sendo ganhador nesse setor. E obviamente tem um online muito forte, né? Inclusive, o digital e o online é uma das fortalezas da Pets, né? As vendas online da Pets, antes da pandemia, eram menos de 10% da receita total e hoje já beiram ali os 30% do negócio, né? Segue crescendo forte e com uma penetração importante na venda total da companhia. Inclusive, assim, para vocês terem uma noção da força da marca Pets, né? Ela, além de ser líder na venda de produtos no mundo físico, nas lojas, ela também deve assumir a liderança do mercado pet no mundo online e também superando o que a gente chama de pure player, que é a Pet Love nesse mercado, né? Então, a gente está bem otimista com o case, né? E você perguntou sobre visão e perspectiva, desafios para a Pets, né? Acho que o principal desafio que a Pets tem é concretizar a visão que ela tem para 2025, né? E é de se tornar o melhor ecossistema pet do mundo, né? E assim, a Pets não vai, eu acho, né? Conseguir atingir esse objetivo só organicamente, né? A Pets, ela vai provavelmente sair atrás de targets de fusão e aquisição para complementar esse ecossistema, né? Tem muitos produtos, serviços que ela pode comprar e começar a oferecer para os seus clientes também, né? Recentemente, a Pets comprou uma empresa, né? Chamada Cansei de Ser Gato, né? Essa empresa é uma empresa nativa, digital, focada no mundo felino. Foi uma transação bem pequena, mas foi um primeiro passo, né? Inicial nessa jornada de M&A que a Pets deve seguir nos próximos anos. Mais crescimento para a Pets.